Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou trazer para vocês mais um Raspberry aqui, esse para quem não conhece, para quem não sabe, eu vou abrir aqui para vocês verem, é o Raspberry Pi Zero, esse Zero aqui é o W, então quer dizer o que? Que eu tenho já Wi-Fi nele, esse triângulo que vocês estão vendo, não é da minha unha não, esse triângulo aqui, ele é a antena Wi-Fi, dizem né? Bom, aqui é o cara do nosso cartão de memória, como sempre, aqui nossos pinos, acho que de PIO, é isso mesmo, mini HDMI, duas USBs e aqui para quem quer pôr a câmera, quem tiver ela aí, que é o que nós temos de conexão, para falar a verdade, esses quatro pinos aqui, eu não sei ao certo o que são, vocês podem ver aqui que aqui tem o GPIO, e se a câmera focar, focou, tem mais quatro pininhos ali, eu sinceramente não sei o que são, então vamos lá, vamos por etapas, eu vou começar meio que pelo final aqui, mas tudo bem, mas GPIO você é difícil de usar né? Você pode comprar uns pininhos desse, eu não me lembro o nome, desculpa, esqueci, colocar aqui, tá vendo? E soldar, tá? Soldar pino por pino aqui, você teoricamente pode pôr para baixo, pode pôr para cima, isso depende, sei lá, do que você vai fazer, de como você gosta de usar isso, se você gosta de pôr ele assim, numa protoboard, e ter os pinos para cima, ou se você quer já usar, por exemplo, uma tela LCD, ou sei lá o que que você vai usar, você pode pôr ele assim, ou pode pregar ele assim no protoboard, isso depende do que vocês querem, tá? Depende de vocês, eu particularmente, por enquanto, eu não tenho interesse de pôr, porque eu não tenho interesse de usar a tela nele por enquanto, então eu não vou fazer, se algum dia eu fizer, eu vou fazer um vídeo só para mostrar essa soldagem aí, tá? Esse aqui é o nosso famoso vídeo de montagem, o vídeo que eu apresento o Raspberry em si, assim como a gente tem para o Raspberry B também, nossa senhora, quase que não sai, vou deixar na descrição os vídeos, tá? Agora vamos lá, vamos por etapas, novamente, esse aqui é o Hitsync, para a gente colocar aqui, em cima do nosso chip aqui, tá? Eu vou colar ele logo para vocês, que eu vou mostrar tudo, eu já comprei também uma casezinha, basicamente são dois plásticos, né? Pré-cortados aí, esse aqui fica assim e assim, mais ou menos isso aqui, tá? É só para proteger mesmo ele, tá? Para você não ficar tocando e não ficar desprotegido, aberto aí os componentes, esses aqui são os parafusos para colocar e tal, está lá longe, deixa eu colocar para vocês verem os parafusos e tal, e beleza. Antes de eu montar, bom, mas como é que eu vou ligar na televisão? Você vai ter que ter um adaptador mini HDMI para HDMI normal, certo? E agora, bom, HDMI igual a televisão, qualquer cabo vai funcionar aqui, beleza? Outra coisa importante é um cabo USB OTG, aqui nós temos aqui só USB, aqui é o... não, perdão, aqui é a entrada de alimentação, tá? Para você ligar ele, e aqui é só USB, tá? Ou seja, você vai ligar aqui na tomada, e aqui você vai ligar seus periféricos, infelizmente é uma USB só, se você precisar de mais que uma USB por vez ligado nele, o que você vai ter que fazer é arrumar um hub USB, preferencialmente, bom, dependendo do que você for fazer, alimentado. Se for um HD, uma pendrive, coisa do gênero, eu imagino, bom, pendrive ainda vai lá, mas eu imagino que deva ser alimentado, tá? Eu não testei, eu não sei ainda para dizer para vocês, também não tenho um para testar aqui. Aqui eu já liguei o meu tecladinho, tá? Nosso famoso tecladinho antiguinho aí, para poder fazer as entradas de dados dele aí. Aí agora, do lado de cá a gente põe o adaptador, que já vira HDMI, e pronto. É assim que se usa esse bichinho. Para quem não sabe o que é um cabo USB OTG, é isso aqui. Ele vem o mini USB, micro USB macho, para USB a fêmea, né? Que é o USB normal, fêmea. E você pode usar o que você quiser. É assim, para poder ficar esse tamanho reduzido, pessoal. Se não, seria grande, como todos os outros. Agora eu vou fazer aqui um time-lapse para vocês, para mostrar a montagem. Espero que eu não gaste duas horas e meia só para tirar esse adesivinho azul aqui. E já passamos para... Para falar a verdade, eu não vou mostrar. Já passo para poder mostrar para vocês ele e pronto. Eu não vou mostrar nem o seu operacional nisso aqui, porque, bom... Para colocar seu operacional nele, é basicamente igual ao Raspberry 3B, que a gente tem no canal aí, que eu já pus tudo quanto é tipo de SEO para vocês. Falta alguns, verdade? Estão em processo aí. Mas tem bastante opção lá para vocês já. Seu operacional, eu vou fazer exatamente igual. Então, nesse ponto aí, nesse sentido aí, vocês não precisam... Vamos dizer assim, eu não preciso fazer um vídeo novo para vocês. Vocês podem usar aquele vídeo lá, tá? Bom, chega de falar, chega de conversa. Vamos agora montar o bichinho. Bom, galera, está aí. Está montado. Para quem está achando que não alinhou por causa do furo aqui do quadrado, o HIT5 está alinhado com o chip, tá? Vamos ver se dá para dar um zoom para vocês verem aí. Olha lá, então não tem problema. O quadrado que é meio desalinhado aí, eu não sei porquê. Eu acho que eles podem estar com o HIT5 um pouco maior. Mas não vejo motivo também. Vou terminar de montar ele aqui para poder... Colocar ele na... Na TV ali. Para a gente poder programar. Bom, para falar a verdade, eu vou programar e vou fazer outros projetos com esse respeito para vocês. E no futuro eu mostro. Mas, só para título de montagem, né? Está aqui nosso cabo HDMI. Então, agora aqui a gente liga na televisão com o adaptador. HDMI normal, ó. Aqui está o nosso teclado com USB. E aqui a nossa fonte com o micro USB, tá? Eu concluo o vídeo de montagem aqui. O vídeo de sistema operacional, eu vou deixar o link na descrição aí de todos eles. A montagem do Raspberry 3 também. E com bastante projetos aí que a gente já tem no canal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês gostem, que tenham conhecido esse bichinho aqui. Só antes de eu encerrar, eu vou fazer mais um comentário para vocês. Por que que eu tenho isso aqui? Qual a diferença é isso aqui para o outro 3B+. Basicamente, tamanho e performance, né? E o consumo de energia. Aqui é um single core de 1 GHz com 512 MB de RAM. No Raspberry 3B+, que nós temos, que é o que eu já mostro no canal aí para cima e para baixo. Ele é um quad core de 1.4 GHz com 1 GHz DDR2. Então, assim, processamento aqui tem menos de um quarto da potência do outro. E memória, ele tem metade do outro, né? Além das portas, lá são quatro USBs. Aqui só temos duas e uma é só Pro Power, né? Então, basicamente, um USB. Lá nós temos o jack do fone, que também pode ser vídeo composto. E lá nós temos a porta completa inteira, né? Do Ethernet. E aqui não. Aqui, se a gente quiser, tem que pôr um dongle para adaptação dele aqui, né? E, então, assim, questão de performance, tamanho é bem grande. Não são a mesma coisa, não é porque um é menor e é mais barato porque é melhor. Mas é isso aí. Quis comprar um para testar, para brincar com ele. Já de antemão, eu falo, não sei se vocês perceberam aí no vídeo, tá cheio de solda aqui. Eu tentei soldar aquela porta aqui, não fui muito feliz na empreitada. Tentei fazer vários projetos com ele aqui, ainda não consegui terminar um projeto que eu quero mostrar para vocês. Se bem que o brasileiro não tem muita cultura para poder fazer essas coisas, mas eu vou mostrar assim mesmo. É bem legal, é bem interessante. Negará vai comprar um prazer que é a roda para poder fazer essas coisas e vai sacanear com o vizinho até não poder mais. Arrubando o senha do vizinho. De Wi-Fi. Mas, enfim, é isso aí. Assim que eu terminar os projetos com esse bichinho aqui, eu quero mostrar para vocês, tá? Já tem alguns dias eu vendo a gravação para hoje. Eu percebi só hoje, quando eu fui começar a editar, que o vídeo estava cortado na metade. Essa bênção de telefone aqui, ele só grava 10 minutos e para, eu não vi que tinha parado. Mas é isso aí. A diferença de um para o outro é essa. Eu vou concluir o vídeo aqui logo. E espero que vocês tenham gostado aí. Espero ter ajudado vocês a conhecer como é que é e etc e tal. E até a próxima, galerinha. Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais. E também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. E também o nosso site.